Os aprovados no último concurso da Polícia Militar do Piauí estão em fase de recrutamento. Em Picos, são 86. Desse total, 6 são mulheres. Nós estamos aí com a formação do curso já em andamento. No fim de julho, nós estamos querendo já entregar pronto para a sociedade os 86 novos policiais que estão se formando aqui para ajudar o policiamento aqui na área do interior de Picos. O período de recrutamento é de seis meses e teve início em janeiro. Estamos muito honrados de fazer parte da Polícia Militar do Piauí e esperamos de todo coração servir a sociedade. Sou de Pernambuco, Petrolina. Petrolina, Pernambuco. E é um honro para mim estar na Polícia Militar do Piauí. Tendo em vista comprometimento com a sociedade, que a gente possa fazer o melhor para proteger a sociedade e dar esse estado de segurança, de tranquilidade para a população. Os novos policiais serão distribuídos para as cidades do interior que correspondem ao 4º Batalhão e os demais reforçam policiamento ostensivo em Picos. Essa distribuição vai ser feita pelo Comando Geral da Polícia. Ainda não está distribuída quantos efetivos vai ficar em cada localidade, mas ela já é para reforçar o interior do Piauí, no intuito de promover mais segurança para a população do interior do Piauí. Vai passando, vai passando! O primeiro pelotão!